DJ RD, MC menor MR Se você tem um sonho o foco é persistir Jamais deixe mudar sua opinião Cigarro em frente de cabeça erguida E escute a voz do coração O dinheiro não atrai sua puta Também longe vários vacilão Que cai nos encantos do dinheiro fácil E se perde com tanta emoção Desde Fivete aprendi que na vida Um bom alandro matei sua postura Não é só porque tu quer uns beck Que tu é o mais foda da turma Tá se atrasando o pênalti letra Cada vez próximo ao fundo do poço E quando for de letagem Mais um detentor pra ler criminoso Vai passar alguns anos trancado Pra tu refletir o que fez de errada Que tu foi julgado no banco dos réus Perante a Deus você foi perdoada É a voz do texto gritando com o mundo Que a favela também tem direito Infelizmente o dinheiro tá pouco Mas a felicidade não tem preço Nós é São Paulo o capital das notas Pra longe nós as novinhas até choram Dona do urida pra ter Jesus E ninguém vai mudar essa história Sigo em frente na minha trajetória Dias de lutas e dias de glória Obrigado por tudo meu Deus E segundo a minha senhora Nós é São Paulo o capital das notas Pra longe nós as novinhas até choram Dona do urida pra ter Jesus E ninguém vai mudar essa história Sigo em frente na minha trajetória Dias de lutas e dias de glória Obrigado por tudo meu Deus E segundo a minha senhora Obrigado por tudo meu Deus Se você tem um sonho o foco é persistir Jamais deixe mudar sua opinião Cigarro em frente de cabeça e virar E escute a voz do coração O dinheiro não atrai sua puta Também no de vários vacilão Que caram os encantos do dinheiro fácil E se perde com tanta emoção Desde que veste aprende que na vida Um bom alandroma tem sua postura Não é só porque tu quer uns beck Que tu é o mais foda da turma Tá se atrasando pelo te regresso Cada vez próximo ao fundo do poço E quando for ver de detalhe Faz um deteto pra ler criminoso Vai passar alguns anos trancados Pra tu refletir o que fez de errado É que tu foi julgado no banco dos réus Perante a Deus você foi perdoada É a voz do vento gritando com o mundo Que a favela também tem direito Infelizmente o dinheiro tá pouco Mas a felicidade não tem preço Nós é São Paulo, capital das notas Falou de nós, as novinhas é chora Como o Ture da Pátria é Jesus E ninguém vai mudar essa história Sigo em frente na minha trajetória Dias de lutas e dias de glória Obrigado por tudo meu Deus E segundo a minha senhora Nós é São Paulo, capital das notas Falou de nós, as novinhas é chora Como o Ture da Pátria é Jesus E ninguém vai mudar essa história Sigo em frente na minha trajetória Dias de lutas e dias de glória Obrigado por tudo meu Deus E segundo a minha senhora Lancei o kit da Ferrari Caralho, eu tô chave de verdade Peguei pela net, o que o rela pega Então paguei pela metade Vai pelo boleto porque tá suspeito Que não pode extraviar É o bonde do set que come mandala Vai, deixa no lado na agenda Que o DDD é 011 Buscando de SP que vai te comer Lá na banguela 012 é o destino, levei a sereia Pra ficar no brosque Sai com o pinto, fé de terra Cepa essas cartelas Troca pra mim, dá fazer o quê? Chama no PV Acena pra mim lá no meu chat 011 é o DDD Salva lá no zap Chama no resumo do abode Lá 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 vai Troca pra mim, dá fazer o quê? Chama no PV Acena pra mim lá no meu chat 011 é o DDD Salva lá no zap Chama no resumo do abode Lá 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 vai Troca pra mim, dá fazer o quê? Chama no PV Acena pra mim lá no meu chat 011 é o DDD Salva lá no zap Chama no resumo do abode Lá 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 vai Yuri Martins pro Brasil Mais uma que explodiu Lança no PV da Ferrari Caralho, eu tô chave de verdade Tem que ir pela net O que o réla pega Então paguei pela metade Vai pelo boleto Porque tá suspeito Que não pode extraviar É o bonde do set Que come o mandala Já no trado na agenda Que o DDD é 011 Busca de SP Que vai te comer Lá lá na banguela 011 é o destino Levei a sereia Pra ficar no brote Com o pico verde Guerra Sem peça as cartelas Nunca pra mim dá fazer o quê? Chama no PV Acena pra mim lá no meu chat 011 é o DDD Salva lá no zap Chama no resumo do abode Lá 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 vai Nunca pra mim dá fazer o quê? Chama no PV Acena pra mim lá no meu chat 011 é o DDD Salva lá no zap Chama no resumo do abode Lá 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 vai Nunca pra mim dá fazer o quê? Chama no PV Acena pra mim lá no meu chat 011 é o DDD Salva lá no zap Chama no resumo do abode Lá 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 vai Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau